Bom galera, essa videoaula é sobre wordplay. Wordplay, assim como toneplay, é brincar, brincar e tocar. A diferença é que toneplay você toca tons, que são notas, e wordplay você toca words, que são palavras. Então a ideia é fazer com que palavras de uma música apareçam novamente em outra música, ou fazer com que uma música complete a frase de outra música. Você está falando aqui, put your hands, no outro vinil você coloca in the air. Então put your hands in the air, put your hands in the air. Essa é uma ideia de wordplay. É claro que você pode fazer da forma que você quiser. Eu faço muito wordplay repetindo as palavras, tipo back to life, back to life. Utilizando, é claro, duas músicas diferentes. Eu fiz alguns wordplays já utilizando palavras em português com palavras em inglês. É claro que nem todo mundo saca essa ideia, mas é bem interessante fazer. E eu acho que se você acha que está legal, faça. Essa videoaula é sobre wordplay, brincar com as palavras.